Música No ar pela TV CPAD, o seu programa Teologia em Foco? O nosso entrevistado de hoje é mestre e doutor em Teologia pela PUC do Rio de Janeiro e coordenador de graduação em Teologia da Faculdade das Assembleias de Deus, a FAECAD. Seja muito bem-vindo, pastor Esdras Bento. Eu agradeço pela oportunidade, pelo convite e a paz do Senhor para todos os nossos internautas. O foco de nossa entrevista de hoje é Antigo Testamento. Vamos ao foco! Pastor Esdras, por que os 39 primeiros livros da Bíblia são chamados de Antigo Testamento? Qual a razão da terminologia? Bom, a expressão Antigo Testamento, ela na verdade é uma expressão cristã usada principalmente para distinguir das escrituras judaicas ou hebraicas. A expressão Antigo Testamento, ela não se encontra, na verdade, dentro do conteúdo da Bíblia. A Bíblia chama de Antigo Pacto, ou Primeiro Pacto, ou Primeira Aliança, e não diretamente Testamento. O uso da palavra Testamento para se referir aos 39 livros judaicos, de acordo com a ordem, nosso cano, ela foi usada, na verdade, pelos pais da igreja, que eram, tinham formação em direito, e empreender o nome Testamento para se referir ao direito do uso que o cristão teria pelo fato da morte de Cristo. Isto é, a morte de Cristo deu ao cristão o direito de usufruir e ser portador das bênçãos também dadas ao povo de Israel. Porque a palavra Testamento nada mais significa do que o ato da pessoa dispor dos seus bens após a sua morte. E nesse caso, os escritores cristãos utilizaram a palavra Testamento, baseado principalmente que a morte de Cristo dava aos cristãos o direito às promessas que estavam nos escritos judaicos. A Bíblia hebraica, a escritura judaica recebeu, então, o nome de Testamento, Antigo Testamento pelos cristãos, como forma de os cristãos apropriarem-se das bênçãos contidas na Antiga Aliança. Cristo, morto, ressurreto, dá ao crente o direito às promessas do Antigo Testamento. Então, o próprio Agostinho, por exemplo, e Jerônimo usaram essa expressão Antigo Testamento como forma de instrumento. A expressão que eles colocavam com o relativo instrumento era para se referir ao Antigo Testamento como prova de defesa da fé cristã. Já que o Antigo Testamento falava do Cristo, então o próprio Antigo Testamento servia de base, fundamento para a fé cristã, assim como servira de fundamento para a fé hebraica. Usar velho no lugar de Antigo Testamento é só questão de preferência? É questão apenas de semântica, lembrando bem que quando se fala de Velho Testamento ou de Antigo Testamento, poderia ser incluso, por exemplo, a palavra vétero, que é o caso que se usa muito em exegese a expressão vétero testamento ou vétero testamentário. Mas o sentido, na verdade, teológico, na obra Os Hebreus, por exemplo, quando se refere ao Antigo Pacto, está se referindo diretamente a uma perspectiva teológica salvífica do fim de uma era. e do início da nova diatheque, da nova aliança feita no sangue de Jesus Cristo. Então a expressão Antigo Testamento foi usada diretamente para se referir ao Antigo Pacto de Deus com a nação de Israel, ao modo como o qual o cristão se apropriava das bênçãos contidas no Antigo Testamento por meio da morte de Cristo, que é o testador da Escritura, e como forma de instrumento para defesa e fundamento da fé cristã. Então, desde as origens do cristianismo primitivo, o Antigo Testamento foi usado necessariamente como regra normativa de fé e prática para a igreja primitiva. Lembrando que a expressão Antigo Testamento não é necessariamente uma expressão judaica, mas uma expressão cristã a partir da formação do cânon chamado de Antigo Testamento. E por falar em cânon, eu gostaria que o senhor falasse sobre a origem do cânon e como se deu esse processo de formatação do cânon do Antigo Testamento. Isso é muito interessante porque, na verdade, a palavra cânon não era originalmente uma palavra teológica. A palavra cânon, do original grego, poderia referir-se a qualquer norma, qualquer regra. Por exemplo, na arquitetura, uma grande obra arquitetônica poderia servir de cânon, de norma, de regra. Então, se fala até mesmo dos escritos de Aristóteles como cânon da filosofia, e o próprio Aristóteles falava do homem bom, do homem virtuoso, como cânon e aferimento da verdade. Consequentemente, dentro do Novo Testamento, Paulo usa a palavra cânon para se referir à norma, à regra, mas não diretamente para se referir a um conjunto de livros oficiais usados pela igreja. Então, nesse caso, o hebraico não conhece diretamente uma palavra semelhante a cânon como um conjunto de livros. Tem lá em Ezequiel, no capítulo 40, a palavra hebraica caner, que tem o sentido de régua, mas não tem o sentido de coleção de livros. É o que mais se aproxima. O hebreu tinha uma outra expressão que, traduzido para o português, significava mãos limpas ou mãos sujas. Um livro que eles consideravam inspirado por Deus, eles diziam que sujavam as mãos. Era uma expressão equivalente ao reconhecimento oficial da comunidade judaica da inspiração daquele livro. O nome, na verdade, cânon, para designar os escritos do Antigo e do Novo Testamento, ele foi usado inicialmente por Atanásio no concílio de Laodiceia, em torno de 250 e 3, para se referir ao conjunto de livros aceitos oficialmente pela igreja. Então, no cânon citado por Atanásio no concílio, são citados exatamente os 39 do livro do Antigo Testamento, como nós conhecemos, e os 27 do Novo Testamento, como nós conhecemos. E, nesse caso, Atanásio foi o primeiro cristão a usar a palavra cânon para se referir a um conjunto de livros inspirados que serviam para a identidade da igreja cristã. Então, era um termo para designar livros reconhecidos pela igreja. Só que isso trazia um grande problema, porque a formação de um cânon, ela se deu dentro de um processo histórico. A primeira questão que a gente pode verificar é o caso das perseguições. As perseguições do Estado Romano contra a igreja, levando em consideração que possuir um livro cristão poderia levar o indivíduo à morte, ao martírio, Então, a igreja, de pronto, teve que decidir e distinguir qual é um livro inspirado que o cristão poderia dar a vida por ele, deu um livro não inspirado. Nesse caso em particular, a perseguição foi um dos motivos. Segundo, o herégeo Marcião, ele estabeleceu para si um próprio cânon, rejeitando os evangelhos, aceitando o evangelho de Lucas, e rejeitando muitas das epístolas, e aceitando apenas dez paulinas. Com o estabelecimento de um cânon próprio que o herégeo Marcião fez, a igreja teve que se pronunciar a respeito dos livros que ele rejeitou, que era considerado inspirado pela igreja. Então, quando você olha sobre esse aspecto, esse foi o segundo motivo, mas teve um terceiro muito importante. Tanto aos escritos do Antigo Testamento, quanto aos escritos do Novo Testamento, concorriam com eles os chamados livros pseudepígrafos, ou os livros apócrifos, do Antigo e do Novo Testamento, que circulavam na vida da comunidade cristã. Então, o Conselho de Laodiceia fez um estabelecimento muito claro de livros que deveriam ser lidos na igreja. E o Conselho de Laodiceia estabeleceu somente livros canônicos. Depois, livros que poderiam ser lidos pelos cristãos em casa. E livros que não deveriam ser lidos pelos cristãos, porque eram livros falsos, espúrios, e contaminavam a identidade e a doutrina da igreja. Então, desde cedo, a igreja teve que se pronunciar a respeito do cano. E, consequentemente, a palavra cano passou a designar um conjunto de livros reconhecidos oficialmente pela igreja como normativo para a fé e prática e a identidade da comunidade cristã. Tem um ponto interessante que nós vamos para o segundo bloco. Por que apenas 39 livros? E por que a existência dos livros apócrifos? E por que o nome apócrifos? Enfim, isso vai ser pauta do nosso próximo bloco. E já já nós estamos de volta a você, amigo, irmão, internauta. Aguarde um pouco, já já nós voltamos. A igreja que prioriza o ensino da palavra de Deus é fortalecida contra as investidas do mal. Chegaram as revistas de Escola Dominical da CPAD para o primeiro trimestre de 2020. Nas lições bíblicas adultos, estudaremos A raça humana, origem, queda e redenção. Comentadas por Cláudio Honor de Andrade E nas lições bíblicas jovens, Jesus Cristo Filho do homem, filho de Deus Comentadas por Tiago Brasil A CPAD possui um currículo completo para as demais faixas etárias Confira! Bersário, maternal, jardim de infância, primários, juniores, pré-adolescentes, adolescentes, juvenis e discipulado Para classes de novos convertidos Com ensino bíblico ortodoxo, orientação pedagógica e didática O currículo da CPAD possui um vasto material de apoio Pasta de visuais com ilustrações para as aulas das classes infantis Livros com tema das lições de jovens e adultos Revista Ensinador Cristão Com subsídios e sugestões de novos métodos educacionais e muito mais E tudo isso com preços e condições especiais para igrejas Adquira agora pelo telefone 0800 021 7373 Ou pelo site cpad.com.br Ou na livraria CPAD mais próxima CPAD, a editora da Escola Dominical De volta com seu Teologia em Foco Entrevistando o pastor Esdras Bento A respeito do Antigo Testamento Bem, pastor Esdras No bloco anterior O senhor falava a respeito dos apócrifos Falávamos a respeito do cano Bem, porque apenas 39 livros entraram no cano do Antigo Testamento E qual a importância dos livros apócrifos Que são os livros que não entraram no Antigo Testamento Não só apenas no Antigo Testamento Mas também no Novo Testamento 39 livros apenas E qual a importância dos apócrifos? Bom, na verdade o que nós precisamos entender Que toda a formação da Bíblia Hebraica Que nós chamamos de Antigo Testamento Ela se deu dentro de um processo histórico muito longo E se você seguir a formação da própria escritura A escritura canônica vai dando pistas de sua própria formação Como por exemplo, capítulo 17 de Êxodo Deus ordena Moisés Que escreva todas aquelas guerras em um livro Consequentemente, essa mesma tradição é feita com Josué Depois Samuel, Isaías, Jeremias Então nós temos dentro do próprio Antigo Testamento Várias evidências de sua própria formação Como por exemplo, o rei Ezequias Em 630 já estava fazendo o que nós chamamos de Ketuvim Que é a terceira divisão do cano judaico O livro dos provérbios Diz a Bíblia que ele estava reunindo os provérbios de Abrão De Abrão, perdão, de Salomão O que significa que já em 630 Já estava sendo feita a terceira parte do cano judaico Então quando nós falamos em 39 livros do Antigo Testamento Esses livros correspondem exatamente Aos mesmos livros do cano hebraico Com uma diferença O cano hebraico segue necessariamente Uma ordem dos livros diferente da nossa Ele é dividido em Lei de Moisés Chamada o Torá Neviim, que são os profetas E os Ketuvim Que são, na verdade, os escritos Jesus se refere a essa tradição Quando ele cita, lá em Lucas capítulo 24 Que abriu o entendimento do Luiz Para que compreendesse tudo o quanto estava escrito A respeito dele, na Lei de Moisés Torá Nos profetas Neviim, dividido em primeiros profetas e segundos profetas Maiores e menores, que nós chamamos? Não Não necessariamente? Os primeiros profetas no cano hebraico São o que corresponde aos nossos livros históricos Josué Juízes Juízes Reis São considerados primeiros profetas E isso que é muito importante Porque, diretamente, no cano cristão Eles são chamados de históricos Não são chamados de proféticos Mas o povo de Israel via, na sua própria história, a profecia Em que sentido? Que é justamente dentro do cenário histórico Que se desenvolve a ação e o ministério dos profetas Como toda a história de Israel Eles viam também a ação de Deus na própria história Então, que eram histórias Eles também entendiam como profecia Isso aqui é muito legal Porque o Paul Ricoeur, quando fala sobre a inspiração Do gênero literário da escritura Ele diz que toda profecia é narrativa E toda narração bíblica também é uma profecia Isso é um ponto bem importante Que nos leva a entender por que são históricos Mas também são chamados de profetas Então, os primeiros profetas, que são alguns históricos Os segundos profetas, que são os profetas que nós conhecemos Dentro da sua divisão, que é chamada também dos doze Que dentro do cânon hebraico compõe uma única obra Chamada os doze Por isso que no cânon hebraico Dependendo da tradição que você segue De José ou de outro Você vai encontrar vinte e dois ou vinte e quatro livros Enquanto o nosso tem trinta e nove Porque nós dividimos também os doze Então, dentro dessa formação Das três divisões do cânon hebraico É que o Paulo fala Passa grafê felpenestos Toda escritura é divinamente esperada Isso aqui é muito importante Porque passa é um advérbio Que é traduzido em nossa Bíblia por toda Lassor, que era um gramático Ele ensina que todo advérbio acompanhado Ou seguido de um substantivo anártaro Que é um substantivo que não tem artigo Ele pode ser entendido distributivamente Passa grafê felpenestos Passa é o advérbio Grafê, que é a escritura É um substantivo que não vem acompanhado de vogal Então, anártaro Então, esse passa, segundo o Lassor Ele tem que ser entendido distributivamente Que seria Cada parte da escritura é divinamente esperada Então, cada parte Referindo-se, na verdade Ao cano hebraico A Torá O Neviim E Ketuvim Se cada parte A Torá É inspirada O Neviim É inspirada E o Ketuvim É inspirada Então Toda a parte Toda a escritura Porque o todo É a soma De cada uma das partes Que é inspirada Então, a própria palavra escritura Nesse caso Vai se referir Diretamente A escritura hebraica E aqui é importante Que na antiguidade Se distinguia a expressão Escritura de escrito O que é uma escritura na antiguidade? Uma escritura é toda obra escrita Que tem uma origem divina E escrito Qualquer texto Escrito, obviamente Que não tem origem divina Eu usei essa expressão Esse pleonágeno Só para reforçar Todo escrito Que não é divino É chamado escrito Mas Todo escrito Que é Ou tem origem divina É chamada de escritura Por isso se fala sempre De escritura Na Bíblia E não apenas de escrito Porque é um nome Realmente técnico Para alguma obra Que procede Ou se supõe Se proceder De uma divindade Então, esse Juntamente com esse cano Do Antigo Testamento Que se atribui O fechamento dele A Esdras Depois do exílio Nós temos Portanto Num período Da história de Israel Principalmente Num período Chamado de interbíblico Nós temos ali Entre o ano 200 Ao ano 100 A formação De outros Escritos Da tradição Judaica Esses escritos Eles são principalmente De caráter Apocalíptico Lendário Didáticos Ou históricos Então Esses livros Vão ser chamados Inicialmente De pseudepígrafes Que seriam Na verdade Obras de títulos Falsos Obras de origens Duvidosas Mas que No entanto Não necessariamente Um livro Pseudepígrafo Seria Necessariamente Um livro apócrifo Então Quando nós falamos De apócrifo Tem duas formas De você entender Critério amplo Na qual você Inclui Os livros Inseridos Dentro do Cânon Católico Ocidental E você Inclui Os livros Também Pseudepígrafes Então Nesse caso Você tem Pseudepígrafes Que são também Chamados de apócrifos Esse é o critério amplo Mas pode falar De apócrifos Que significa No original Espuro Oculto Escondido Em sentido restrito Em sentido restrito É que se usa Ainda hoje Modernamente Que é uma referência Somente Aos livros Da tradição Da bíblia católica Que diga-se De passagem Que nós chamamos De livros apócrifos Depois Na contra-reforma No concílio De Trento É que foi chamado De Deltero Canônico Ou segundo cano Isso para contrastar Com o Proto canônico O que seria O Proto canônico Os primeiros livros Dos Os 39 Como nós conhecemos Eles estão dentro Dessa categoria Do Proto Dos primeiros canônicos E depois Os segundo canônicos Então a partir Do concílio de Trento Como uma forma De reação Contra a reforma Protestante Aquilo que os reformadores Chamavam de apócrifos Eles chamaram De deltero canônico Por quê? Porque na bíblia Que os reformadores Usavam A bíblia de Diz o ínglio A bíblia de Lutero A bíblia de Calvino Contingham Os livros Apócrifos Mas a tradição Cristã Depois da reforma Resolveu Retirar Esses livros Por quê? Para designar Que nós estávamos Seguindo O canônico Hebraico E não O canônico Grego Deixa eu explicar Rapidinho O que significa A sentença Falar do canônico Hebraico E distinguir-lo Do canônico Grego É importante Por quê? O canônico Hebraico É a escritura Hebraica Como nós a conhecemos Quetuvim De trás para frente Neviim E Torá Esse é o canônico Hebraico O cano grego A partir da septuaginta Que foi a tradução Que foi feita Do hebraico Para o grego A septuaginta Incluiu Alguns livros Que não fazem E faziam parte Dessas três divisões Como um livro Histórico Que era Dos macabeus E juntamente Com o livro De macabeus Teve Acréscimos Algumas Outras obras Como No livro De Esther Teve acréscimo No livro De Daniel Teve acréscimo No livro De Salmo Teve acréscimo Então o que Constituiu A inclusão Desses livros Um novo Cânon Que é chamado Cânon grego Então de modo simples Alguém pergunta assim Qual a diferença Da Bíblia Da Bíblia Dos protestantes Para a Bíblia Dos católicos Entre tantas A mais fundamental É essa Os cristãos Protestantes Seguem O cano Hebraico E os cristãos Católicos Seguem O cano Grego Bem pastor Esdras Mas quanto a questão Da importância Dos livros apócrifos Eles servem Na verdade Para que? Eles existem E o cristão Pode fazer o uso Desses livros? No primeiro momento Quando os livros apócrifos Surgiram Eles surgiram Com uma proposta Muito positiva Explicar Passagens Difíceis Do antigo testamento Não contraditar Porque há quem diga Que contradite Algumas Sim Mas no primeiro No primeiro momento No primeiro momento O objetivo é explicar Passagens difíceis Do antigo testamento Sinal de Caim Alguns dos livros apócrifos Tentam explicar Quem eram Os gigantes De Gênesis 6 Alguns livros apócrifos Tentam explicar Então A formação Desses livros apócrifos Ele se insere Dentro de um período Do surgimento Do gênero Apocalíptico Da qual Todo o novo testamento Ele é escrito Sobre a esteira Da origem Da apocalíptica Dentro desse período Interbíblico E essa característica Dessa obra Que é chamada Apocalíptica É um ser sobrenatural Que comunica Ao profeta Alguma coisa A respeito Do final do mundo Essa é uma das características Singulares Então quando você olha Sobre essa proposta A ideia Era de servir Didaticamente Entretanto As lendas hebraicas A imaginação Fértil Levaram diretamente Muitas dessas perspectivas E leituras Ao absurdo Que fez necessariamente As igrejas Negarem isso No fechamento Do cânon Hebreu Principalmente Na década De 90 Em Jámina Que foi o acolhimento Do cânon Por exemplo Todos esses livros Que nós chamamos De apócrifos E a igreja católica Que chamam Deutero-canônico Ou pseudo-pígrifos Eles foram Rejeitados Pelos rabinos Então quando você olha Sobre essa perspectiva Havia um propósito E tem coisas boas Mas tem coisas também Que atingem Diretamente A mensagem Genuinamente cristã É só ver Como Lutero E os reformadores Se opuseram A muitas dessas doutrinas Orações pelos mortos Justificativa Ao suicídio Nesse caso Quanto ao aspecto Doutrinário Doutrinário E também tem A questão do estilo Muitos desses livros Tem um arranjo Muito artificial Que tentam imitar As obras inspiradas Então de praxe Já ficou claro Uma possibilidade E era na verdade Desses livros Não serem inspirados Por Deus Mas em outro momento Muitos desses livros Eles conservam Elementos importantes Da fé judaica Desse período Por exemplo É comum Dentro desses livros Apócrifos Desse tempo A esperança messiânica Você vai encontrar Por exemplo No livro dos doze patriarcas Falando-se Por exemplo De um sacerdote Ungido Que se manifestaria Não era uma profecia Não era uma profecia Mas era uma expectativa messiânica Se fala portanto Em muitos desses textos Da esperança Do messias De como o povo Estava aguardando Esse messias Então eles Eles na verdade São obras Tem muitos pontos positivos Também tem muitos pontos negativos Mas merecem ser estudado Com muita atenção Haja vista O fato de que Próprio Judas Na sua epístola E a segunda epístola De Pedro Tomam como base Alguns dos livros apócrifos Do antigo testamento Isso é no mínimo curioso E é muito curioso E importante Mas isso também Nos explica uma coisa Muitos livros Circulando E Tanto hebreus Quanto cristãos Ainda não haviam se decidido Quais eram Os livros canônicos Então esses livros Circulavam com toda Cristandade Mas exegeticamente Baseado em Pedro E em Judas Há algumas explicações Porque eles fizeram Citações Ao livro dos jubileus Que é um dos capítulos De 1 Enoque Nós vamos para mais Um breve intervalo E já já nós estamos de volta Amigo irmão internauta Já já nós voltamos Conheça os livros Da série Pregadores da Bíblia De Ciro Sanches Zibord Serão 7 livros E os 3 primeiros Já estão à venda João O pregador Politicamente incorreto Estevam O primeiro apologista Do evangelho E Pedro O primeiro pregador Pentecostal Adquira agora mesmo Pelo nosso site www.cpad.com Ou pelo 0800 021 7373 Série Pregadores da Bíblia Mais um produto Com a qualidade CPAD E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 isso dentro de uma perspectiva histórica, cronológica. Por exemplo, Abraão, ele teve não apenas Sara, que era sua meia-irmã, mas ele também teve outras mulheres, daí outros filhos. Jacó, casou-se com duas irmãs e teve também outros filhos, como uma das suas servas, Shifá, que era a escrava doméstica. Jacó, percebeu que todos esses acontecimentos são frutos diretamente de um contexto anterior à lei de Moisés. Na lei, em Levítico 18, é proibido depois um casamento semelhante ao de Abraão, que casou com a sua meia-irmã. Agora, o capítulo 18 de Levítico proíbe o casamento entre irmãos. Jacó casou-se com duas irmãs. Agora, o capítulo 18 de Levítico proíbe que se case com duas irmãs, com a mulher e a sua cunhada. Então, dentro do processo, da composição da história do Antigo Testamento, tudo aquilo que nos aparece estranho no princípio, historicamente vai sendo ajustado segundo uma nova perspectiva cultural e pneumatológica. Então, quando você olha sobre esse ponto, você tem que entender. Quais eram as leis que fundamentavam essa perspectiva dos patriarcas? Não era a lei de Moisés que não havia sido entregue. Era, na verdade, o Código de Amurabi, por exemplo, as tábuas das leis assírias, as perspectivas culturais mesopotâmicas. Então, esse contexto, antes da lei, tem que ser interpretado com base diretamente nessa cultura, nesses costumes vetero-testamentários, ligado à cultura mesopotâmica, aquilo que Herman Kingel chamou de Zitzinleben, contexto de vida, que é muito útil para entender esse grande contexto social, histórico e político da Mesopotâmia antiga, da qual os nossos patriarcas viveram, sobre a influência diretamente desses costumes e dessas leis. Então, esse é um tipo de corte que precisa ser feito. Mas quanto ao corte de ver um Deus irado, um Deus que manda matar, isso gera, enfim, intriga? As pessoas ficam meio que impressionadas com essa ideia de um Deus, assim, tão vingativo? E aqui, isso, eu vou responder essa pergunta trazendo uma outra, trazendo uma afirmação. A revelação de Deus é histórica e epocal. Quando falamos que ela é histórica, porque é uma revelação na história. Quando falamos que é epocal, porque ela está condicionada ao tempo de sua revelação. Não era possível haver uma revelação de Deus com a mesma linguagem e ensino da revelação que Jesus Cristo nos deu dele em o Novo Testamento. Por quê? Nós estamos falando de uma cultura guerreira. Baal, que é um dos deuses cananitas, ele é apresentado com espada. Ele é o Deus do trovão, ele é o Deus do raio, ele é o Deus que se apresenta com a aljava cheia de flechas, com arco. Ele é um Deus guerreiro. E a concepção do homem primitivo é que a guerra diretamente ligada aos povos não é uma guerra de pessoas, é uma guerra que é decidida entre os seus deuses. Então a vitória do povo cananita sobre Israel é como se fosse a vitória de Baal sobre Javé. E a vitória de Israel sobre os cananitas é como se fosse a vitória de Javé sobre os cananitas. É essa a concepção. Então diretamente a revelação de Deus dentro desse contexto, se está também relacionada a esse contexto epucal e também como uma forma de correção. Porque, na verdade, os pecados de Toevá, que são os pecados de abominação, foram os motivos pelos quais Deus mandou exterminar as sete nações cananitas, Ezeus, Eteus e Jeruseus, que eram pecados ligados diretamente ao culto da fertilidade. Então o pecado de abominação é um pecado que Deus não apenas condena, mas como ele também combate. E a maneira de fazer essa correção foi diretamente mandando exterminar esses povos, porque eles trariam tropeço diretamente ao povo de Israel, como trouxe. O povo de Israel fracassou na ocupação da terra e não exterminou. Nove tribos fizeram um acordo com a civilização cananeia, de tal modo que foi o motivo do fracasso do povo de Israel na terra, por causa da idolatria e do culto aos deuses da fertilidade. Então essa forma de mandar matar ali era uma forma de correção, que Deus não apenas abominava o pecado de Toevá, mas como também combatia. Israel era um instrumento de Deus. E essa concepção que está na Bíblia é a concepção também daqueles povos. Se você ler Naum, por exemplo, Naum vai fazer a menção lá no capítulo 3, de Deus a Malequitas e os tipos de castigos que eles impunem o povo de Israel. Entre esses castigos estavam tirar com base na espada os fetos das mulheres raíritas grávidas, como uma oferenda aos seus deuses. Então nós estamos trabalhando dentro de uma cultura muito difícil, que obviamente Deus não poderia se apresentar na terra de Canaã com flores. E considerando esses aspectos, dessas complexidades, pelo menos desses dois primeiros pontos que apresentei aí, quais os cuidados que um leitor da Bíblia precisa ter ao debruçar-se sobre o Antigo Testamento? Em primeiro lugar, eu diria assim, não tenha cuidado nenhum. Leia o Antigo Testamento todo. Eu gosto muito de uma expressão de Jerônimo, que foi o tradutor da Vugata, quando Jerônimo, em um dos textos deles, ele diz, quem és tu para achares, quando vê a genealogia, passa por cima como se genealogia não fosse importante. Ele diz, genealogia é a palavra de Deus. Então, no primeiro momento, todo o Antigo Testamento tem que ser lido, deve ser lido e amado. Mesmo aquelas passagens difíceis, como a do Levita, que corta, concubina em doze pedaços e distribui para as trilhas de Israel, quase acabando com a tribo de Efraim, textos, por exemplo, como o sofrimento de Jó, que um homem justo sofrer daquela forma, e o texto dá uma causa que está para além da realidade de Jó. Textos como o Salmo, que diz, eu desejaria que alguém pegasse os filhos dos babilônios, tacassem sua cabeça numa pedra. Chamado em precatórios, né? Tem isso, os Salmos em precatórios, que o Novo Testamento também tem. Esses contextos, ele tem que ser entendido como uma rosa que traz seus espinhos. E nesse caso, se você fizer uma boa interpretação da Bíblia, você vai entender esse contexto dentro de sua própria teologia. Sendo assim, então, cai para dentro do Antigo Testamento, sem preocupar-se com cuidados. Reconheça que é digno de fazer isso, que o Antigo Testamento é uma rosa que tem seus espinhos. Haverá passagens difíceis de serem entendidas, mas se você estudar dentro do foco literário e teológico, não haverá dificuldade de compreender. Mas quanto à questão de tratar essas passagens mais difíceis de serem entendidas, existe algum mecanismo, alguma forma de tratar o estudo dessa palavra, da palavra que facilite um pouco mais? Sim, o primeiro lugar seria estudar a teologia do Antigo Testamento. Livros que tratam da teologia do Antigo Testamento. Por exemplo, o CPD publicou atualmente uma obra muito importante, que foi Faces do Antigo Testamento. Hoje, nenhum leitor do Antigo Testamento pode passar a estudar o Antigo Testamento sem ler o Faces do Antigo Testamento. No meu próprio livro, Introdução ao Estudo do Antigo Testamento, nós explicamos muitos desses contextos. Tudo que a gente tem discutido aqui, eu tenho tratado no meu livro também. Então, em primeiro lugar, é o indivíduo estudar o Antigo Testamento com bibliografias que o apoiem na compreensão e interpretação. Porque tem coisas dentro do Antigo Testamento que se você não tiver uma porte do pesquisador, você vai entender. Por exemplo, todo mundo acha muito lindo o fato de que a lua de mel do hebreu durava um ano. Viu como é que o Antigo Testamento é a favor da família que essa lei volte aqui para o nosso tempo. Na hora, vamos ficar um ano. Mas não é isso. Não era o motivo pela alegria de estar com a esposa. Mas porque ele, depois de ter estado com a sua esposa, ele estava, portanto, vulnerável a ações de espíritos maus que atuavam na guerra. Ele era liberado da guerra, no caso. Porque se considerava que ele estava aberto para ser possuído por espírito mau e ser levado para a guerra. Quer ver um exemplo disso? O caso de Urias. Você acha que quando Davi mandou Urias de volta para a batalha, e ele faleceu na batalha, o povo achou estranho? Não achou. Porque na mentalidade do povo, Urias voltou, coabitou com Betsebá, e estava, portanto, suscetível na guerra a ser vencido e morto pelos espíritos da guerra. O senhor falou a respeito de boas bibliografias para acompanhar o estudo do Antigo Testamento. Citou o seu livro, citou também as faces do Antigo Testamento. A obra A Bíblia Através dos Séculos, do pastor Antônio Gilberto. É uma boa indicação, sim? A Bíblia Através dos Séculos, do pastor Antônio Gilberto, é uma enciclopédia... É um clássico. ...de bibliologia. É uma enciclopédia. Lá, o leitor vai encontrar tudo o quanto nós discutimos aqui relacionado à Bíblia e Antigo Testamento, vai encontrar nessa obra clássica. Na verdade, eu digo para você que o primeiro manual que eu estudei de bibliologia foi A Bíblia Através dos Séculos, do pastor Antônio Gilberto. Mas a CPAD tem outras obras boas também. A Origem da Bíblia é uma obra boa. Tem também o texto do pastor Antônio Gilberto, na Teologia Pentecostal, escrito pelos brasileiros, que ele escreveu a Bibliologia. Tem também na obra do Stan Horton, Teologia Sistemática e a Perspectiva Pentecostal. Há também ali um capítulo muito bom sobre Bibliologia. Então, hoje, graças a Deus, o estudo da Bibliologia é esse estudo fascinante. Porque é justamente aqueles instrumentos que nos prepara para conhecer melhor a Sagrada Escritura. Bem, e aqui o nosso programa foi só uma amostra do que as pessoas podem se aprofundar no estudo do Antigo Testamento. E tem muita coisa. Tem muita coisa. Que Deus te abençoe, pastor Esdras. Muito obrigado pela gentileza da entrevista. Eu agradeço. Espero que os nossos internautas sejam edificados com essa entrevista. Espero isso. Que Deus abençoe a todos e todas. A paz do Senhor a todos vocês. Deus abençoe a tua vida. O seu programa Teologia em Foco fica por aqui. Mas você que ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. E para receber informações de novas postagens, ative as notificações. Caso tenha gostado da entrevista de hoje, curta, comente e compartilhe. Até nosso próximo encontro. A paz do Senhor. E para receber notificações de novas postagens, ative as notificações, 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 ative as notificações. Obrigado.